Música Pode esperar aqui mesmo, ó. Senhoras e da senhora. Já vai sair o carro aqui. Esse aqui é aquele que deu uma saidinha com o seu Rogério. Onde é o senhor? Ele foi no banco? Pô, eu não acredito. O quê? A senhora já acabou as suas compras? Já, claro. É que nós tivemos um probleminha com o seu carro. Por quê? É que... Precisou pagar as contas no banco e... Os funcionários hoje em dia de pagamento foram com o seu carro. Meu carro? Infelizmente, é verdade. O que é isso? Como é que sai com o carro dos outros? É que a gente achou que a senhora fosse demorar. Sim, mas você não pode sair com o meu carro? Meu carro tá aqui estacionado, não dá pra vocês saírem. Não, é que a gente não... Ah, não. Isso daí vai dar maior rolo. Pode contar. Não, por que vai dar rolo? Claro, eu vou falar no profundo. Não, mas... Que vocês aqui fazem isso, sai com o carro da gente. Mas a gente sempre fez, nunca teve problema. Não interessa, porque ninguém tá sabendo. Mas é, deixa eu explicar. É rapidinho. Ele foi daqui até Santo Amaro. Ah, sim. Gasta a minha gasolina. Gasta... Se der uma trombada, não sei o que lá, e aí? Só não tem seguro? Não interessa se eu tenho ou não. Não, se ele tem seguro, não vai ter problema nenhum. Não, não tem nada se tem seguro ou não tem seguro. Vocês estão gastando o meu pneu, a minha gasolina, o meu carro. Vocês não têm o direito de fazer isso. Vocês podem ir presos por causa disso. Eu vou botar isso no jornal. Que esse estacionamento sai com o carro da gente pra você pra cá mesmo. Mas a senhora tá com muita pressa? Lógico. O senhor acha que eu levei o carro aqui pra fazer contra pra quê? Falei. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo esse carro que tá chegando aqui agora? Não, não interessa o que o senhor vai falar. Eu quero saber do meu carro. Pois é, nós vamos resolver o seu problema. É, vai resolver. Eu vou ficar esperando o cara vir de Santo Amaro. Não, não precisa nada disso. Já vou solucionar o problema pra senhora. Trouxa desse Fusca. Aquele é motorista. Aquele vai ficar... Só volta duas e meia da manhã. A senhora vai com o Fusca. Não, não vou com o Fusca nenhum. Eu quero o meu carro. A senhora deixa o endereço somando o carro pra senhora. Não, senhor. Eu quero o meu carro. Não vou com o Fusca nenhum. O que que é isso? A gente tenta ajudar também os clientes, né? Não, isso não é ajudar nada. Isso daí é sacanagem da grossa. Não, não fala. Eu vou pedir pro senhor falar baixo. Pra todo mundo saber que vocês saem com o carro da gente pra fazer pagamento. Mas é coisa de duas horas e ele volta. Não interessa. Se fosse cinco minutos, vocês não tem o direito de sair com o carro dos outros pra fazer pagamento. O que que é isso? Isso aqui é estacionamento, não é lugar de passear com o carro dos outros. Sair com o carro de cliente? O que que é isso? A senhora ficou nervosa só por causa disso? Ah, só por causa disso. Claro. É, só por causa disso. Quem que é? Alô? Fala, Rogério. O que que você fez? Você bateu o carro dela? Você bateu o carro? Como é que você bateu? Mas como o ônibus te jogou, você bateu no poste, você não sabe dirigir. Então eu falei pra você ir devagar, que era carro de mulher. Você tá brincando comigo, né? Só um minutinho, só um minutinho. Você tá brincando comigo. Ó, a mulher tá gritando aqui, bicho. Pera, pera um pouquinho. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o endereço pra senhora, onde tá o carro agora. A senhora corre lá, porque o rapaz não tem carta. Tá bom. E o que que eu tenho com isso? O que que eu tenho com isso? Eu que não vou lá quebrar galho de ninguém. Você agora vai se responsabilizar por tudo isso. Ó, filha. Mas a senhora, porque ele não tem carta. Só pra senhora livrar a cara dele, porque... Não, eu não vou livrar a cara de ninguém. A gente arruma, a gente paga o guencho. Não vou livrar a cara de ninguém. Vocês saíram pro meu carro, ele bateu, ele que se viu. A gente paga o guencho, a senhora paga a franquia... Não, não, não pago franquia, não faço nada. Vocês não se viam. É que a gente pega os carros... Deixa eu explicar. Tô não tem conta pra pagar. Não vamos dar escândalo que pega mal. Eu não ganho essa ideia. Vou ligar pro meu advogado. Não, vem cá. A senhora não vai fazer isso. O que é isso? Para o meu carro aí, vocês vão ficar com essa palhaçada aí. Não, não, não. É o seguinte, antes de você ligar, deixa eu explicar pra você. Vou ligar pra polícia. Quero o meu carro aqui. Não precisa ligar. A polícia já passa de 5 em 5 minutos aqui. Então vou ligar pra polícia, não quero nem saber. Mas só um minutinho. É questão de duas horas... Para o meu carro aqui, você fica com essa palhaçada? O que é isso? Pegar meu carro pra sair, não? Você tá nervoso? Lógico que eu tô nervoso. O que é isso? Como é que você pega meu carro e sai por aí? Não, porque a gente pega. Normalmente a gente pega o carro dos trouxas que vem aqui. E a gente pega o carro e manda pra... Quero saber, vou chamar a polícia. Tô, tô. Tô falando sério, pior é que... Não, não pode. Não pode ser sério fazer um negócio desse comigo. Gente, eu tenho horário e o carro é meu. Não, é que é um carro bonito e rápido. Eu falei, olha... Não, não. Mas é rapidinho. Ele foi até o Itaim e volta. Não, não. Não, não. Pera um pouquinho, nós vamos resolver pra senhora. Pera aí, então... Não tem resolução. Eu tô pagando e eu quero meu carro. Não, não... Mas o que a Polícia Federal tem a ver com isso daí? Eu não sei. O carro é do meu marido. Tá no nome dele. É? Ele é Polícia Federal? Sim. Não, então, pera um pouquinho. Vamos resolver. Não precisa ligar. Vamos primeiro resolver. A senhora tá vendo esse carro que chegou agora? Esse Fusquinha? Esse carro... Esse rapaz é motorista da estação de ônibus. Ele vai sair só daqui duas e meia da manhã. A senhora vai com esse carro. Vocês estão brincando. Não. Vocês estão brincando. Não, é sério. É sério. Eu cheguei mais... Não, é sério. É sério. Eu cheguei mais...